A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA do governo de Minas, não aprovou o pedido de venda de três linhas da Expresso Gardênia para uma outra empresa. O pedido foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais. As linhas vão até Passos, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Cássia. Os trajetos seriam transferidos para a empresa Max Tour, Fretamento e Turismo. Bem, com o valor arrecadado pela venda, a Gardênia poderia pagar credores e regularizar os direitos trabalhistas de funcionários que foram demitidos. A CEINFRA não explicou detalhadamente o motivo do indeferimento. Sem a aprovação, a empresa Max Tour, Fretamento e Turismo, não pode assumir esses trechos que eram feitos pela empresa Gardênia. Além disso, disse que foram observados os termos da legislação vigente para esta decisão. O advogado da Gardênia disse que ainda vai se reunir com a empresa para definir as medidas que vão ser tomadas a partir de agora. A partir dessa medida, desse indeferimento, segundo a Max Tour, a empresa entrou com recurso na Justiça, pedindo explicações para a CEINFRA por que o pedido foi indeferido. Agora, a empresa aguarda o andamento processual. Bem, a crise na Gardênia ficou mais grave em maio deste ano, quando a empresa deixou de operar linhas após diversas fiscalizações da CEINFRA e também do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Os problemas encontrados foram veículos com falta de conforto e segurança, descumprimento de quadros de horários e dezenas de funcionários foram demitidos. Obrigado. Obrigado.